Rapaz, deu com a dor de cabeça desde o dia que eu vim do Rio. Ai, caralho. Não acredito não, tá com uma bolinha no dedo, no dedo. Porra. O Carlos tá morrendo. Carlos? O Carlos foi de avião, de helicóptero, foi pro Maracanã, tá com o Carlos no dedo, olha. De helicóptero? Eu quase que ficava, era lá. Ele encontra o carro, ninguém passa, vai empurrar a lata. Porra, o cara quer tomar conta da rua toda. Foi de helicóptero, porra, vem que você tá com o Carlos no dedo. Ele pula. Vai ligar o extenso, pra lá em cima. Se inscreva no canal, dá o like, William Sheik, rapazão. Torrou a nota todinha, gastou muito. Quanto que é o hambúrguer lá dentro? 23,00, meu rei. E o picolé, e o picolé? Aqui a gente como massa fome com oito. E o picolé, e o picolé? 15. 15. Tá doido, rapazão. É baratinho, hein? Não aguenta não, se eu der 3 giras no Maracanã, eu quebro. Apesar que eu tô quebrado, né? Se inscreva no canal, dá o like, William Sheik, rapazão. Compartilha, ative o sininho, ajuda a gente aí, aí, olha como é que ele tá lá. Olha lá, olha lá ele saindo do carro, ó, 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 ó. Olha lá, olha lá, olha ele saindo do carro. Olha, não levanta o vidro, não, William. É elétrico. Olha lá. Isso aí, caguei, bicho. Tô falando sério. Me cagou, me cagou. Cara, mentira, mentira. Olha lá. Olha lá.